Pessoal, na aula de hoje, nós vamos trabalhar essa blusa confeccionada com fio molê, nas cores rosa e marrom, e agulha de crochê número 6 milímetros, tá? Ela é trabalhada em pontos altos e pontos altos cruzados, e ela vai vestir o manequim mais ou menos 42. Se você quiser ela maior, por exemplo, você pode trabalhar com fio amiga, tá? Usando a mesma quantidade de pontos. Vamos lá pra nossa aula. Nós vamos iniciar com o cordão de 100 correntinhas. Agora, a gente vai fechar o nosso cordão com bastante cuidado, para que essas correntinhas, elas não fiquem torcidas, olha. Só ir devagarzinho, vou introduzir a agulha aqui na minha primeira correntinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou iniciar fazendo cinco correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Vou distribuir a partir do próximo ponto de base, 24 pontos altos, um pra cada um. Distribuir aqui 24 pontos, agora, no seguinte, eu vou fazer outro ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. E vou distribuir novamente 24 pontos, um pra cada um. Olha só, distribuir 24, vou novamente fazer o meu ponto V igual a esse, pra fazer outra curvinha. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. E, pela terceira vez, vou distribuir 24 pontos, vou fazer outro ponto V e mais 24 pontos, pra fechar a nossa base, que é a gola. A gente tá fazendo aqui a blusa em sentido, a barra, começando pela gola. Então, terminei a distribuição de 24 pontos, laço, vou na correntinha seguinte, e faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E finalizo aqui a minha gola, distribuindo mais 24 pontos altos. Distribuí os últimos 24 pontos, agora, vou fechar a minha carreira na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo, pra entrar dentro do intervalo. Inicio a segunda carreira com cinco correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar, é o intervalo que a gente tá repetindo o ponto V. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos cruzados. Eu vou pular o primeiro ponto e vou fazer um ponto alto sobre o segundo ponto da carreira anterior. Aí, eu laço, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Laço, vou fazer novamente. Pulo o terceiro ponto, vou no quarto, faço um ponto alto. Volto no terceiro ponto que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Aqui, você vai ter que ter muita atenção, porque você pode se confundir. Achando que, pra fazer o próximo, você pula esse e vai fazer um ponto alto aqui. Só que essa alcinha, a gente já usou pra fazer o ponto alto cruzado. Então, é só prestar atenção nessa questão, pra você não se confundir. Então, aqui, o que eu vou pular é esse ponto, pego nesse, faço um ponto alto, volto no que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Eu vou distribuir aqui uma carreira de pontos altos cruzados, até chegar aqui no meu ponto V. Vou fazer só essa base. Olha só como é que fica. Então, agora, eu vou repetir aqui o meu ponto V. Eu trabalhei os dois últimos pontos, tá vendo? Laço, vou dentro do intervalo, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo intervalo. E vou dar continuidade, fazendo toda essa carreira com pontos altos cruzados. Vou pular o primeiro, qualquer coisa, você olha aqui por cima, olha, o cordão de correntinhas. Pulo a primeira correntinha, pego a segunda, faço um ponto alto. Volto na que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Vou fazer essa carreira toda de pontos altos e já volto pra gente iniciar a terceira carreira. Terminei a minha carreira de pontos cruzados, vou finalizar na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o intervalo com mais um ponto baixíssimo. Vou dar início à terceira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto dentro do intervalo. Essa terceira carreira é toda de pontos altos normais. Não vou mais cruzar o ponto. Vou fazer um pra cada um. Quando chegar lá no próximo intervalo... Aqui eu vou percorrer todo fazendo um pra cada um. Quando eu chegar aqui no próximo intervalo, eu vou colocar um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, eu vou fazer esse lado pra vocês verem como é que vai ser. Olha só como é que vai ficando. Cheguei aqui agora no próximo intervalo, aonde eu vou colocar um ponto alto... Duas correntinhas e um ponto alto. Eu vou finalizar essa minha carreira, distribuindo os pontos altos e já volto pra gente dar início à nossa quarta carreira. Cheguei no final. Fecho aqui na minha terceira correntinha e vou dar início a mais uma carreira de pontos altos cruzados. Faço mais um ponto baixíssimo pra caminhar pra dentro do intervalo. E inicio sempre com cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo intervalo. Laço, pulo meu primeiro ponto, vou no segundo e faço um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Eu vou fazer uma quantidade de carreiras aqui, intercalando entre uma carreira de ponto alto cruzada, de pontos altos cruzados e uma carreira de ponto alto normal. E volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros eu tenho pra já dar início à divisão das cavas, parte da frente e parte das costas. Por enquanto, eu vou trabalhar normal uma carreira de ponto alto e uma carreira de pontos cruzados. Olha só, eu fiz um total de nove carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma reta e uma cruzada. Nove carreiras. Eu tenho aqui uma pala de quatorze centímetros, mais ou menos, entre quatorze e quinze. Eu finalizei a minha carreira. Terminei aqui na carreira de pontos altos sem ser cruzados. Eu vou colocar dentro desse intervalo dois pontos de aumentos. Então, eu vou caminhar pra dentro do intervalo. Vou fazer três correntinhas que vai me dar um ponto. Vou fazer mais um. Aqui eu vou laçar, vou pular toda essa carreira, pra fazer a divisão da manga. Vou direto pro próximo intervalo, pulando um lado do meu quadrado aqui da pala. Vou colocar dois pontos altos. Estou fazendo dois pontos de aumentos em cada intervalo. E vou dar continuidade fazendo uma carreira de pontos cruzados. Eu vou abrir a pala pra mostrar melhor pra vocês. Eu finalizei a minha carreira aqui. Caminhei pra dentro do intervalo e fiz dois pontos de aumentos. Lacei sem correntinha. Coloquei dois pontos de aumentos aqui dentro desse intervalo. Vou seguir esse lado todo, fazendo uma carreira de pontos cruzados. Vou botar dois pontos aqui dentro. Vou pular o outro lado, que vai ser a manga. Agora, eu vou trabalhar só frente e costas. Vou trabalhar esses dois lados e vou pular a manga. Botando dois pontos altos em cada intervalo. Olha só como é que ficou. Eu já fechei a minha blusa, definindo as duas mangas, a parte da frente e a parte das costas. Aqui na união, eu coloquei dois pontos altos nesse intervalo. Não fiz correntinha aqui, botei dois pontos altos no próximo intervalo. Vim fazendo os pontos altos cruzados, percorrendo toda a parte da frente. Botei os dois pontos altos aqui nesse intervalo e os dois, fechei a minha carreira. Olha só como é que tá a nossa peça. Agora, eu vou trabalhar aqui uma quantidade de carreiras e volto pra mostrar pra vocês quantas. Porque eu vou experimentar e eu vou fazer a troca de cor. Então, eu vou fazer algumas carreiras na cor rosa, intercalando pontos altos e pontos cruzados. E já volto pra mostrar pra vocês. Não vou fazer nenhum aumento aqui. Se você quiser abrir mais a sua blusa, você, antes de fazer essa união, pode colocar umas correntinhas aqui. Pra mim, essa abertura aqui já tá boa. Por isso, eu não vou colocar a correntinha na cava. Dando continuidade aqui, olha. Três correntinhas pra subir. Um ponto alto no ponto alto seguinte. Um ponto alto. E assim, eu vou fazendo essa carreira de pontos altos cruzados. Ponto sobre ponto. Nada de diferente. Vou fazer aqui pra poder efetuar a troca de cores. Olha só como é que tá. Depois que eu fechei, eu coloquei sete carreiras aqui. Agora, eu cortei o fio e vou continuar a atingir o comprimento fazendo uma carreira de cada cor. Uma na rosa, uma na marrom. Uma na rosa e uma na marrom. Seguindo uma carreira de pontos retos normais. E uma carreira de pontos altos cruzados. Aqui, eu finalizei com as de pontos altos cruzados. E vou fazer a próxima na cor marrom com pontos altos normais. Olha só como é que tá ficando. Aqui, a nossa gola, o decote. E eu fui fazendo as carreiras intercalando entre o rosa e o marrom. Na carreira rosa, eu fiz pontos cruzados. E na carreira marrom, eu coloquei ponto alto normal. Aí, deu esse efeito bem bacana. Então, eu fiz, olha, sete carreiras rosas. Assim que eu diminui, que eu uni e fiz a divisão da parte das costas e da frente, separei as mangas. Eu fiz sete carreiras rosas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras na cor marrom. Intercaladas com as rosas. Vou mostrar aqui de pertinho, pra vocês verem que aqui é o ponto cruzado e aqui é o ponto alto normal. Já tá bem bacana, né? Então, eu experimentei. Pra mim, já tá bom esse comprimento. Você pode fazer maior. E agora, nós vamos trabalhar aqui a barra da blusa. Eu vou continuar na cor marrom mesmo. Eu vou trabalhar aqui na barra dois por dois. Dois pontos altos pela frente e dois pontos altos por trás. Então, eu faço três correntinhas pra subir, que vai ser o meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer pegando pela frente. Laço. No ponto alto seguinte, eu vou fazer pegando por trás. Mais um por trás. Então, dois pela frente e dois por trás. Por toda a volta, entre quatro a cinco carreiras. Olha só. Na segunda carreira, você vai fazer a mesma coisa. Aonde você pegou pela frente, você vai manter o ponto alto pegando pela frente. Um, mais um pela frente. E onde você fez o ponto alto por trás, você vai manter por trás. Vou fazer essa carreira e mais uma. E já vai ser o suficiente pra barra da minha blusa. Então, eu vou terminar essa barra e já volto pra gente dar início às mangas e finalizar a nossa peça. Olha como é que tá ficando. Olha, com a segunda carreira, já aparece bem a sanfoninha do ponto barra. Então, eu vou fazer essa e mais uma. E tá pronta a nossa barra. Olha só como é que fica a nossa barra. Tá vendo? Já dá pra ver bem direitinho. Então, eu fiz só três carreiras de pontos altos em relevos. Eu fiz uma normal. A segunda, a terceira e a quarta em pontos altos em relevos. Dois pela frente e dois por trás. Agora, nós vamos para a manga. Eu vou prender o meu fio rosa bem aqui embaixo. Eu vou amarrar assim, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar o último ponto alto aqui da lateral. Com o último ponto alto aqui. E vou amarrar o meu fio. Como essa última carreira minha aqui é em pontos altos normais. Eu vou fazer a seguinte com pontos altos cruzados. Eu vou fazer uma quantidade de carreiras intercalando ponto alto normal com ponto alto cruzado. Vou experimentar, porque eu quero vestir a minha blusa de forma que a manga no braço, até que assim, ó, chegue na cor rosa. Porque eu quero que as listras das mangas casem aqui com as listras da blusa. Então, eu vou preencher uma quantidade de carreiras até aproximadamente aqui, olha. Só que eu vou fazer e vou vestir. E já mostro pra... E volto pra mostrar pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz. Então, a próxima aqui é pontos altos cruzados. A seguinte vai ser ponto alto normal, tudo na cor rosa, tá? Vou fazer e já já eu volto com a metade da manga pronta. Aqui na manga, nós vamos trabalhar em carreiras circulares, viu? Eu não vou fazer nenhuma diminuição. Eu já tô aqui na segunda carreira, completando um ponto pra cada ponto de base aqui. E nós vamos trabalhar já direto em carreiras circulares, pra não ter necessidade da costura. Agora, eu já vou direto na cava. Olha. Tô dando início agora à minha segunda carreira. Olha só, eu fiz nove carreiras na cor rosa, sem fazer nenhuma diminuição. Agora, eu vou fazer a minha primeira carreira na cor marrom. E a partir dessa carreira, sempre aqui, ó, nesse ponto aqui embaixo do braço, eu vou pegar dois pontos juntos a cada carreira. Vou fazer diminuição, tá? A partir desse momento. Então, eu vou amarrar o meu fio marrom aqui. Dá toda a volta, uma carreira de pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês a diminuição. Olha, cheguei aqui no final da minha carreira marrom, e esses dois pontos aqui, eu vou fazer fechados juntos. Então, eu tiro metade do primeiro, e tiro metade do segundo. Então, nessa carreira marrom, eu já tô fazendo uma diminuição. Fecho na minha terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Eu não cortei o meu fio rosa, deixei ele aqui esperando. Agora, eu já inicio fazendo três correntinhas pra subir. Volto no ponto de trás, e faço um ponto alto cruzado. Então, é isso. Eu vou fazer, a cada carreira, uma diminuição. Nessa carreira de pontos altos cruzados, como eu diminui um aqui, ficou limpa, é só eu pular um, que ele volta ao número par de novo. A cada carreira, eu diminuo um ponto. Vou fazer uma quantidade de carreiras, vou experimentar, pra ver o tamanho da minha manga, e volto pra mostrar pra vocês. Na carreira marrom, eu fecho dois juntos. Na carreira de pontos cruzados, eu vou pular um. Tenho aqui, já, a manga finalizada. Então, essa parte, não tem nenhuma diminuição. A partir do momento que eu comecei a distribuir as listras, eu fui fazendo uma diminuição em cada carreira. Na carreira listrada, na cor marrom, eu fiz dois pontos fechados juntos. Na carreira de pontos cruzados, eu pulei um ponto. Fui fazendo isso, até chegar no comprimento ideal pra mim. Você vai fazendo e vai vestindo. Eu tenho, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Antes de começar o punho, eu fui experimentando. Se você quiser fazer ela mais comprida, ou quiser manter, inclusive, sem diminuição, é opcional. Aqui no punho, eu fiz igualzinho a minha barra aqui da blusa, olha. Dois pontos pegando pela frente e dois pontos pegando por trás. Exatamente a mesma coisa. Eu terminei a minha aqui com 24 pontos, tá bom? Vai fazer a mesma coisa na outra manga. E agora, a gente vai pro acabamento aqui do decote. No decote, eu vou pegar aqui assim, mais ou menos. Você pode pegar o fio aí em qualquer ponto da blusa. Eu vou prender o meu fio entre os pontos altos. Eu não vou fazer nessa alcinha aqui de cima, porque eu não quero abrir mais esses pontos, tá? Então, aqui vai me dar mais firmeza. Trago o fio na cor rosa, faço uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer todo o contorno aqui da abertura da gola, distribuindo um ponto baixo entre cada ponto alto, olha. É só isso. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com a blusa pronta pra vocês, tá? Prontinho, um acabamento bem simples e agora a gente vai ver a blusa finalizada. Aqui está a nossa blusa finalizada. Olha, a barra, o acabamento na gola. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.